Família, olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Selene do Instituto Anjos Solidários do Seis Ciranda Cirandinha do Agrupamento B2. Vocês estão bem? Espero que sim. Estão se cuidando direitinho, estão brincando. Isso mesmo, muito bem. A Pro está com muita saudade de vocês. E olha só que hoje a Pro preparou vivências maravilhosas para vocês. Primeiro, uma história muito legal, que é uma história cantada e duas músicas muito legais. Vocês estão preparados? Sentam ou deitam para ouvir a história. E depois, para duas músicas muito legais. Vamos lá para a primeira história de hoje, então. Primeiro, era o Sr. Raiva. Ele vivia nervoso, mortoso nos cantos. Não queria saber de nada, nem de ninguém. Só resmungava de um lado para o outro. E aí, quando perguntava, Sr. Raiva, o senhor quer brincar? Eu odeio brincadeiras. Eu detesto essas besteiras. Eu odeio brincadeiras. Para que tanta raiva, Sr. Raiva? Em seguida, vinha o Sr. Tristeza. Ele era muito, muito triste. Ele só ficava pelos cantos, chorando, sozinho. Ah, Sr. Tristeza, para que ser tão triste? Hoje eu estou tão triste. Muito, 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 muito triste. Hoje eu estou tão triste. Já não quero mais brincar. Muito menos vaciar. Hoje eu estou tão triste. Ah, para reverter essas tristezas todas, eu vos apresento o Sr. Amor. Ele espalha amor e carinho por todos os lugares onde passa. O Sr. Amor gosta muito de tudo. Acordei tão radiante. Coração tá transbordante. Como eu amo a minha vida. Amo muito os meus pais. Amo os meus amiguinhos. Amo o meu cachorrinho. Que lindo, Sr. Amor. E tão lindo quanto o Sr. Amor. Eu vos apresento o Sr. Alegria. Ele vive vindo e contando coisas engraçadas para todos os seus amiguinhos. Também o Sr. Amor tá todos os dias radiante. E ele canta assim... Hoje eu estou alegre. Muito, muito, muito alegre. Hoje eu estou alegre. Hoje eu quero passear. Hoje eu quero é brincar. Hoje eu estou muito alegre. E aí, vocês gostaram? Muito bem! Porque o importante é o amor e muita alegria em nossas vidas. Porque raiva, não. Tristeza, também não. Então, muito amor e muita alegria em nossas vidas. Espero que vocês tenham gostado. E muito amor e muita alegria para vocês. Vamos lá para a próxima música, então? Vamos lá, então, para a próxima música? Vamos lá, então, para a próxima música. 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 Busque, trato, gosto de comer Dançando e pulando Tirando e andando Só quero brincar Os meus amigos eu vou chamar Sapeca, quando eu sou Brincarão, urso, 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 panda Rindo de montão Quando eu sou sapeca, quando eu sou Brincarão, urso, 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 panda Rindo de montão Quando eu sou sapeca, quando eu sou Brincarão, urso, 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 panda Rindo de montão E aí, vocês gostaram? Espero que sim! Vamos lá para a próxima música, então? Vamos lá, então? Passa, passa, gavião Todo mundo passa Passa, 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 gavião Todo mundo passa As lavadeiras fazem assim As lavadeiras fazem assim Assim, assim, assim Assim, assim Passa, passa, gavião Todo mundo passa Passa, 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 gavião Todo mundo passa Os cozinheiros fazem assim Os cozinheiros fazem assim Assim, 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 assim Passa, passa, gavião Todo mundo passa Passa, 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 gavião Todo mundo passa As bailarinas fazem assim As bailarinas fazem assim Assim, 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 assim Passa, 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 gavião Passa, 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 gavião Todo mundo passa Os cozinheiros fazem assim Os cozinheiros fazem assim Assim, assim, assim Passa, passa, gavião Passa, 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 gavião 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 Que legal! Espero que vocês tenham gostado Continuem brincando aí em casa Fiquem com Deus E tchau, tchau Aquele beijo